Salve rapaziada, antes desse vídeo começar eu quero avisar a todos vocês que tá rolando sorteio de ZP lá no meu Instagram e para participar é muito simples, basta você curtir a publicação, estar seguindo o meu perfil e o perfil da Portal de Créditos marcar 3 amigos lá nos comentários, lembrando que quanto mais você comentar marcando, mais suas chances aumentam de você ganhar e serão 5 vencedores, então não fique de fora dessa, acesse o primeiro link da descrição e participe você não pica nessa conta aí, que conta louco Tô Thiago E o caralho É só quem tiver interessado, pra não ficar perdendo muito tempo Não que isso que você está construindo, né? A conta-se você está construindo, né? Eis 쇼�da Eis o embate 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 Eis A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL tá falando sério, velho o que que esse cara tá fazendo, cara? meu Deus do céu, mano cara, é só ir pra cima, jogador é só ir pra cima tá fazendo mais difícil caralho, tá no lenda como, meu filho Jesus Cristo, velho se ela aqui não é normal, não, velho se ela aqui não é normal, não tiro uma dúvida se pegar um monitor de 240, eu preciso ter 250 FPS? sim, mas crossfire, eu não tenho tudo isso de FPS então, tipo, se eu tiver 200 FPS, vai tá rodando 200 certos já vai tá em vantagem mano, esse cara foi tubo mesmo, velho Jesus Cristo vai tá dentro da tubo mesmo, cara isso, vai lá, morre lá também vai lá, não vem me dar pé não não vem me dar pé não, pô isso aí, vai lá morrer pro cara dá pé, porra puta que pariu dá pé, animal dá pé, animal animal vem dá pé, porra burro burro você joga com a crossfire o dia todo e não sabe dar um pé, cara meu Deus, velho meu Deus, velho, eu não vou aguentar esse elo nem escrevendo, desenhando, o cara dá pé olha isso, gente olha lá dá pé burro vem, me dá pé animal mano do céu, gente não é possível, cara não é possível eu tô jogando lenda o cara não sabe dar pé, velho ele não sabe dar um pé tá demorando muito pra achar a partida tá não, mano tá achando rápido eu pedi pé pra um ouro o ouro me dá pé, cara mas os caras do lenda no meu time não dá meu Deus se o jogo tivesse VoIP eu tinha gritado tanto com esse moleque, cara perguntar se ele nasceu burro assim se ele faz curso, se é senac o que que é, velho não é possível, mano sem ver se eu tô dentro da básica ou elo repugnoite mesmo, velho ah, olha o mysticão onde tá, né tá lá no B lá paradinho lá com o poder é vamos lá até lá o mystical tá jogando muito mystical o que significa MF no mapa meio falso tipo, ó deixa eu subir aqui tá vendo aquele quadrado ali na direita ali, ó isso aí é um meio falso por ali chama MF na México lá o meio deles lá que os caras ficam de BL lá freando também chama MF porque é meio falso aí tipo, por exemplo Viúva Negra tem MF B é meio falso o lado pro B tá ligado? ah, time vem junto sala eu flash sortudo 3 barra 8 ai, garotão acorda o suado eu boto tudo em tu e mais um pouco isso, garoto vamos, caralho vamos quadrado, cara quadrado quadrado vai, dá na cara puta que pera o cara já tomou capa mano, aí boa, boa, boa vai, vai, vai MF, cara MF, cara ah, seu cu suado do caralho defuso essa merda fechado mesmo foda-se, cara foda-se meu Deus porque ninguém faz nada no time tô não, velho tô feliz pra caralho mano tô jogando crossfire porra, por que que eu vou passar raiva nisso? mano, o cara tá forçando pra perder isso aqui, cara não é normal, viado o cara tá dando bem e não faz um nada, velho que porra é essa? ah, meu Deus do céu vou ficar louco procurando o ZP mais barato que a Z8 portal dos créditos lá você encontra qualquer pacote de ZP com o melhor valor lembrando que quanto maior for o valor de sua compra mais desconto você irá receber com meu cupom acesse a descrição por que que o cara quer me ligar no Instagram pra que que uma pessoa me liga no Instagram tem um comboão fumaça arremessada granada olha a pube olha lá pulou um laranja pulou um laranja dois prontos olha, olha meu, deu carta dando a base, cara a bomba na área B missão mal sucedida smoke flash flash fumaça arremessada tembio, tembio granada granada peace sight fire in the hole smoking bomb flash bomb flash bomb E aí E aí E aí E aí E aí e eu não consigo pado branco prata nem existe bronze esse jogo jogador janela aqui ó e aí E aí e aí e aí e aí 550 Mateus O cara tá falando Quanto que eu quero Pra eu dar uns tapas nele Profundo A Profundo A O que significa conecte em mapa? Conector Por exemplo, ó Tá vendo a entradinha ali do B? Ali é um conector B que chama, entende? Tipo aí em frente ao laranja Tem um laranja aí E tem a portinha ali que dá sentido pro B Aquilo ali é conecte B Por quê? Porque é um conector que faz do B pro meio Eu vou montar um, enter Isso Mano, 90, cara 90 é B, viado Mata 90 lá e pega C4, viado Só tá ele Menos 90 é o Dudu Ele tava na janelinha aí do B Aí Esse aí tá pro meio Pode ir direto se quiser Dois reais pra você pôr um pack de som Que eu escolher Ah, mano Eu não boto mais pack de som Porque só tem mimizento Na porra desse jogo, cara Pô, tem gente que curte Quando eu jogo com pack de som Aí tem uns idiotas Ai, pack de som de idiota Olha essa vozinha Eu não posso jogar o jogo Da forma que eu quiser, tá ligado? Então Deixo tudo padrão mesmo Só troco a fonte Pra não ter mimimi, velho Faz granadão no fim, cara Que vai abrir de novo Esse idiota aí Ele acerta aí, velho Ele me deu 50 Fumaça Bom, 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 bom Estão cumprida Granada Fire in the hall Fire in the hall Granada Tem muito na janelinha de novo Pegar um janelinha Domeado Ganado, tio Fui 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho